A Vara da Infância e Juventude de Maceió promoveu 14 audiências concentradas de processos de criança e adolescente submetidos à medida protetiva de acolhimento. A iniciativa visa acelerar os processos sobre a guarda das crianças. A manicure Marcela da Silva, acompanhada da mãe, e a técnica de contabilidade Judite da Silva ao lado do marido, participaram de duas das 14 audiências concentradas, promovidas pela 28ª Vara da Infância e Juventude de Maceió. Casos totalmente distintos, mas que têm como única finalidade o bem-estar de duas crianças, que atualmente estão recolhidas em instituições de acolhimento. As audiências concentradas possibilitam a reavaliação da situação de cada criança e adolescente, submetido à medida protetiva de acolhimento. O juiz Igor Figueiredo, auxiliar da unidade judiciária, explica que a finalidade é acelerar esses processos, tendo em vista o caráter excepcional e provisório de acolhimento. É uma determinação do CNJ para que se avalie se as crianças que estão em acolhimento institucional podem retornar para a família ou se elas devem permanecer no acolhimento institucional e outras medidas devem ser feitas para que elas sejam inseridas ou na família extensa ou que elas sejam disponibilizadas para adoção. Ex-presidiária, Marcela teve a filha tirada do seu convívio quando foi presa por tráfico de drogas e nunca mais reencontrou a criança que hoje tem seis anos de idade. Durante a audiência, ela contou a sua história e reconheceu não ser a melhor companhia para a Ketlin, que em breve deve ser destituída do poder familiar e incluída no Cadastro Nacional de Adoção. Eu peço a Deus que ela seja feliz, entendeu? Mesmo longe de você? Mesmo longe de mim. Peço ao juiz aí, se for da decisão dele e de muitos aí dentro, que ele faça com que a minha filha seja feliz, mesmo não sendo ao meu lado. Já Judite e Jacinto têm outro objetivo. Pais adotivos da neta paterna Ana Clara, de nove anos, eles resolveram também tentar adotar o irmão dela por parte de mãe, Pedro de seis, que foi abandonado pela mãe usuária de drogas há cerca de quatro meses e hoje mora na casa de adoção Rubens Colasso, no bairro do Farol. A expectativa da primeira audiência com o juiz foi melhor do que eles esperavam. Eles conseguiram a guarda de Pedro, que agora é o mais novo integrante da família. Para mim, é uma vitória, né? Estou bem satisfeito, é o que eu queria, é ser feliz lá. Ele não vai se arrepender não, nem eu vou mais arrepender não. A gente viu a situação dele, a família dela não quis saber da criança e a gente, nós de hoje, resolvemos adotar. Vamos buscar, com certeza. Representante da Casa de Adoção Rubens Colasso, Rafaela Monteiro avalia a importância do andamento desses processos para definir o rumo dessas crianças e adolescentes que aguardam ansiosos por um lar e uma família. Essa oportunidade das audiências concentradas, ela veio muito positivamente, porque realmente nós tínhamos já algumas crianças que estavam já há algum tempo, algumas já até há um pouco mais de um ano e as situações estavam um pouco entravadas. E essas audiências concentradas, veio assim, em um bom tempo, justamente porque deu um norte, muitas já foram resolvidas e até aquelas que não foram resolvidas, mas pelo menos já foi dado o encaminhamento. Todos os processos tiveram o seu encaminhamento para que essas crianças voltem para onde verdadeiramente nunca deveria ter saído. Uma família, seja a família biológica, seja a família extensa ou uma família substituta através do processo de adoção.